Soldados, tem uma atitude, apenas uma, que deixa uma mulher completamente louca por você. Como assim, Cauê? É uma atitude, você tá louca? Você tá me enganando? Você tá falando besteira? Vamos prestar atenção até o final desse vídeo, que essa única atitude pode deixar uma mulher que você gosta louca por você. Pode deixar ela caidinha por você. Ah, Cauê, mas é só uma atitude, é uma atitude, mas que você não tá fazendo. É uma atitude que às vezes você já ouviu falar, mas você nunca fez. Qual será essa atitude, Cauê? Você tá me enrolando. Cara, pra você deixar uma mulher louca por você, você tem que despertar algo na mente dela que faça ela ficar interessada por você. É simples. Você tá tentando várias coisas com mulheres, bajulando, curtindo foto Instagram, dando atenção de graça, entrando no polo feminino, e nada tá funcionando, não é mesmo? Então, essa única atitude que deixa ela louca por você, você não tá fazendo, e eu quero que você faça a partir de hoje. Combinado? Então, a atitude é crie uma experiência inesquecível. Como assim, Cauê? Quando você vai sair com uma mulher, quando você vai conversar com uma mulher, quando você vai se relacionar com uma mulher, você tem que criar uma experiência inesquecível. O que que é isso? Algo que ela não vai esquecer. Quando um cara chama uma mulher pra sair, ele tá no básico. 99% dos caras é o básico. Ah, eu vou levar a mulher pra comer, eu vou sair, vou dar uma volta. Quando você cria uma experiência que a mulher não esquece, isso mexe com a emoção da mulher. Um estudo numa universidade dos Estados Unidos mostrou que adrenalina, emoção, ativa um gatilho da atração na mente da mulher. Então, quando você gera emoção, gera uma experiência diferente dos outros caras, Então, desperta o interesse que adrenalina tá ligado à atração. Então, quando você faz algo diferente, algo inesquecível, as chances de uma mulher se apaixonar por você são bem maiores do que aquele cara que fez só o básico. Que fez algo normal. Você me entendeu? Você criou uma experiência inesquecível, você levou ela pra um lugar diferente, você fez ela dar risada, você contou uma história legal no primeiro encontro, você adicionou ela no Instagram e mandou uma mensagem diferente. Você criou experiência, você gerou uma expectativa nela pra te conhecer. Isso gerou adrenalina nela. E isso, isso faz ela ficar mais propensa a gostar de você, do que dos outros caras que mandam só oi e tudo bem. Quando você sai com essa mulher, você criou, gerou tanto valor, foi tão legal, vocês deram risada, você foi um cara tão bacana com ela, que isso gerou adrenalina nela e as chances dela querer te ver de novo são bem maiores. Ela vai falar de você pros outros, você vai ganhar pontos com ela, você vai ser feliz, você não babou o ovo dessa mulher, você não bajulou, você não precisou se esforçar demais, porque você agiu naturalmente e você gerou valor pra essa mulher ficar louca por você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, você vai gostar mais ainda do meu livro Receita da Atração, que eu vou deixar no primeiro link. O pessoal tá comprando, cara, tá mudando de vida com as mulheres aí, tá surpreendentemente bom esse livro. Quer garantir o seu? Corra que ainda dá tempo aí no primeiro link. Eu vou lançar o meu segundo livro em breve, aí falta poucos dias, tô terminando de escrever, o pessoal tá na expectativa aí. Deixa o seu comentário aí se você vai querer esse livro. Esse segundo livro é sobre conversa, como conversar com mulheres de maneira inteligente. Você vai se tornar o mestre da conversa. Deixa o seu comentário aí, beleza? E garanta o livro Receita da Atração que já tá pronto, 300 páginas em PDF. Cara, você tá gostando de uma menina, não é? Mas você não sabe o que fazer, é isso. Só dá uma olhada no livro, você vai ver. Beleza? Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço, não perca o próximo vídeo aqui do canal Manual do Homem. Tamo junto!